Quem vai largar bem na Copa do Mundo FIFA é a estreia das seleções na fase de grupos. Não falta muito aqui no Lusail Stadium para a bola rolar imperdível. A balada está na tela da EA Sports. Futebol ao vivo no Lusail Stadium aqui no Catar. Vamos para o jogo. Eu sou o Gustavo Villani e ao meu lado o Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções. Isso é Copa do Mundo da FIFA no Catar valendo três pontos. Fase de grupos. Devemos ter um jogo muito bom, Caio. Villani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. Aplausos. 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 Começou o dia de estreia para as duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Bola batida para o gol. Fácil, fácil, nas mãos do goleiro. O Brasil perde a bola. Vai avançando bem. Gabriel Martinelli recebe. Martinelli com a bola. Fabinho com a bola dominada. Na bola, na moral, sem fazer o pênalti. Com a bola, Rodrigo. Recebe Gabriel Jesus. Defesa fácil para o goleiro. Descida para o ataque. Para desempatar, atenção. Bola desviada, continua a blitz. Escanteio. Escanteio cobrado, na área. Escanteio cobrado, fechado demais. Fica com o goleiro. Vai conduzindo com a bola no pé. Passa pertinho. Que perigo, que bomba. Não pode vacilar aí atrás. Vem com o time no ataque. De vez aça. Afasta o perigo. O zagueiro está sem pai nem mãe. E ele afasta o perigo. Gabriel Martinelli. O Brasil tem arremesso. Recebe Gabriel Jesus. Passe para o Fred. Chega bem. Acaba com o ataque. Vai conduzindo a bola. Recupera. Defesa esperta. O ataque está morto. Faltou a tensão. Perdeu a posse. Lateral aberta para o Brasil avançar. Toca mal direto para o adversário. Fred. Lançamento pelo alto. Perigoso. Entrou bem na bola. Ainda está viva. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli entra no terço final. O campo de ataque. Eu vou com ele. Levava perigo. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Caio, Caio. Olha ele aí. Nada dá certo, Caio. Vilani. Vilani, esse número de finalizações está muito baixo para o nível dele. Ele tem que aparecer mais no jogo. Se eles quiserem passar à frente no placar. Abubacar. Gol! Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E Dali, na cara do gol, não tinha como perder. Início de jogo. A seleção agora precisa buscar o empate. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Bola enfiada. Para correr. Para na zaga. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. E olha o contra-ataque. Tem espaço para jogar. Defesa bagunçada. Chegada boa. Desarca o escanteio marcado. Vamos rever. Aí a Esportes mostra para você o gol. Que vai dando a vantagem até aqui no placar. Atenção. Cobrou. Joga na área. Afasta. Mal cruzamento. Tem ataque ainda. Martinelli com a bola. Esse é meu goleiro. Pega e respira. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. Daí. O apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Antônio. Daniel Alves. Esse é Fred. Desarma. Mata o ataque. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Bola cruzada no tumulto. Preciso para cortar o passe. É só fazer. Perdeu. Era a chance de ampliar. Me explique, Caio. Estava muito perto. Faltou calma para fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade para o time. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a bola. Fred. O corpo protege. O Brasil perde a bola. Erra o passe. Quero ver. Defendeu o goleiro. evita o doblete, Caio. O goleiro está deixando claro que não vai entrar todo. Vem aí, sangue novo. Duas alterações na equipe. aqui. Bateu. Bateu. Salva quase dentro do gol. É agora, para a batida. Rápido, rápido, rapidíssimo o goleiro para fazer a defesa. Quando percebeu, a bola já não estava mais com ele. Bela defesa. Passa de passagem. Só que não, ele se recupera no lance e faz o desarme. Pouba, chegada da marcação, meio arremesso. Bom corte, a jogada era boa. Dani Alves. Descem, ganham o campo. Bola cruzada, corta, mas não tira, tem perigo ainda. Tocou no travesame e vai para fora. Eles recuperam a tocha da bola. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Corta a zaga, chega bem no lance. Atenção, pode vir perigo no ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu, é da defesa. Defendeu, meu goleiro. Defendeu, meu goleiro. Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque. Segue no contra-ataque. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Conseguiu, tirá-la, arremesso. Atenção, tem alteração em campo. Segue conduzindo no ataque. Está batendo, Ederson. Pode sair o contra-ataque. Olha só. No campo de ataque, querendo o empate, jogando contra o relógio. A bola troca de lado. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Manda pelo alto para a área. Inacreditável que chance era para fechar o jogo, Caio. Exatamente, Vilani. Ampliar a vantagem para dois gols. Com o jogo já no final, daria uma segurança muito maior para a vitória. Gabriel Jesus. Com ela, Anthony. Desarma, mata o ataque. Bola enfiada, olha só. A galera pede, tem que bater. Gol! A marcação bobiou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Está aí. O apito final para comemorar a vitória em casa. Eu acho que esse resultado surpreende muita gente. Muito pouca gente acreditava que esse grupo pudesse chegar até aqui. Mas olha, a gente viu o que esse time é capaz de fazer. E vão sonhando com a taça. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, é a que vale. Olha, Vilani, o time ganhou. Ele deixou o golzinho dele. Está todo mundo feliz. Vai embora de campo satisfeito hoje.